Oi, aqui é o Wesley Endelanogari e esse é o podcast Endorfina. E aí aprendi lá as técnicas e tal, e quando eu descobri que natação é técnica e aprendizado via o que eu sei do cérebro, eu falei, cara, é isso aí, eu tenho que automatizar alguns conceitos aqui, algumas habilidades. Medo você não tinha? Não, medo não. Porque o medo pode ser uma coisa chata, né, cara? Cara, mar aberto desafiador, foi desafiador no início o mar aberto, mas a exposição eu sabia que era importante me expor, não tem muito o que fazer, né, então eu não ficava fugindo. Aí aprendi a nadar e me inscrevi no Sesc, no triatlo Sesc lá de Caiobá. Aí eu fiz o triatlo lá em Caiobá, fiz pra 1h15, o que pra mim achei bom pra caramba, cara. Na natação ali quase me deu um tilt na cabeça, porque eu fiquei assustado, e o meu treinador falou, ele falou, cara, na primeira boia vai dar problema, velho, se prepara, nada mais aberto, cara. É muita gente, cara. E assim, você não tem como se preparar praquilo. E você pensa e tal, beleza, vai ser, mas só quem tá lá. Agora no segundo talvez eu já entre mais confiante. Mas aí eu ia, eu olhava pro lado, uns três caras no bote, assim, panicado. É, cara, a natação do triatlo. Alguém já te mandou um vídeo? Teve uma época que, não sei se circulou, né, porque eu não faço parte de grupos e tal, de WhatsApp, mas me mandaram uma propaganda antiga de uma barra de cereal, barra energética, não é de cereal, que mostrava de uma maneira cômica a largada e a natação do triatlo. Já chegaram a te mandar isso? Não. Mas uma coisa tipo o cara dando porrada um no outro. É isso aí, é isso aí. Com um bastão de beisebol de borracha e tal, só pra mostrar pra pessoa como é que era a situação. Cara, exatamente isso. É mais ou menos isso, né, cara? Mas aí eu fui, assim, né, dei um pouco mais aberto, segui o que o meu treinador falou, fiz a minha natação, né, não fiz pra performar o nado. Aí quando eu saí pra bike, aí foi legal, porque como eu venho da musculação, eu tenho força nas pernas. Aí eu consegui fazer uma bike legal, como pode vácuo, e eu só ficava na cabeça que o meu treinador falava, meu, pega uma roda e um cara que tá um pouquinho mais forte que você, e eu ia pedalar pra uns 230 watts, mais ou menos, pega um cara que tá um pouquinho mais forte que você e não sai dele, não sai da roda dele. Não sai da roda dele. Tipo, você não usou nem bike de triatlon ainda, né? Não. Nisso você não tá sendo tão compulsivo, né? Você já não se inscreveu num Iron Man. Não, mas é que isso daí eu entendi uma coisa importante, cara. Eu falei, se eu fizer isso, eu vou ficar sacudo e vou desistir. Entendeu? É, isso aí. A minha fisioterapeuta, ela é coordenadora lá da fisioterapia do Fodaxman. Aquele bagulho bizarro que faz lá na Serra do Rio do Rastro, tá ligado? Isso é legal demais. Ultra Endurance. E ela treina, e ela vai lá no Iron Man direto, massajar a galera. Ela falou, é, vai pro Parts, cara. O que eu mais tenho aqui é gente... Se não você queima a largada e você para. O que eu mais tenho aqui é gente... O meu treinador falou a mesma coisa, o Guto. Falou, cara, o que eu mais tenho aqui é gente que faz um sprint, se emociona, já se... ou vai pro próprio meio ou já pra um full, aí faz o ciclo, terminou, vende tudo. Vende bike, vende tudo porque ficou sacudo, cara. Não aguentou mais, cara. Então eu tô indo devagar, cara. Eu sei que Endurance é uma coisa longa, ela demora pra ser construído, né? Então eu fiz o sprint agora. Aí, até voltando na resposta da pergunta, eu tenho anos que eu dou um pouco... Anos ou semestres que eu dou um pouco mais de gás no estudo e um pouco mais de gás no treino. Ano passado foi no treino, então pra fazer tudo isso, baixar peso, fazer uma meia, fazer um mini... Aprender a nadar, pegar o pedal, né? Ter toda a dinâmica da bike, é muito aprendizado pro cérebro e eu precisei dar uma desacelerada nos meus negócios. Esse ano, como a gente tá abrindo a pós-graduação do Instituto de Psicologia Baseada em Evidência, eu precisei voltar um pouco mais pros meus negócios e por isso eu tô tirando um pouquinho o volume e o pé do triatlon. Por exemplo, eu tava fazendo três vezes por semana, dava dois treinos por dia, tava dando quase dez treinos por semana. Agora eu tô fazendo um treino por dia só, tô fazendo sete. Às vezes, final de semana eu faço uma transição, mar corrida ou mar bike, porque eu sei que se eu não tirar um pouco o pé, vai começar a conflitar com meus estudos e com meu trabalho e eu vou começar a botar culpa no esporte. E eu não quero ter essa relação ruim com o esporte. Então ele tem que ser pra mim, aquele momento que eu tô, puta, dor de cabeça, cabeça quente no trabalho, eu vou dar uma nadada, vou fazer meu treino de natação, ou vou fazer meu treino de corrida, ou vou fazer o rolo, a bike. Eu quero que o esporte seja isso pra mim, pra que eu consiga manter longevidade, manter fazendo dez, quinze anos ali. Então eu vou fazendo esse switch entre aumentar o volume no treino, reduz pra dar um gás no trabalho. Então a minha ideia agora, nesse ano passado, foi mais treino, menos trabalho. Esse primeiro semestre vai ser um pouco mais de trabalho e um pouco menos de treino. e o menos de treino é oito treinos por semana. Pro triatleta é isso, né? O menos treino no triatlo é oito por semana. Então um pouquinho menos de treino, menos volume. Vou fazer um sprint de novo, vou ficar ainda nas categorias mais curtas, mas com mais intensidade, pra dar mais porrada. E aí... Que é super legal, né? Sim, pô, legal pra caramba. É divertido. Exato. E aí no segundo período do ano, talvez no primeiro semestre do ano que vem, aí eu inverto de novo e volto a trazer mais estímulo pro... A minha ideia seria até final do ano que vem fazer um meio iron. Até final do ano que vem. Se eu largar um meio iron hoje, eu termino, completo, sabe? Mas vai ser aquele negócio que assim, três dias com febre depois e sacudo do esporte. Não vai ser um negócio pra... Se bobear, ainda você vai ter uma lesão, um problema. Não, e não vai ser um negócio pra me entregar. Tipo ali no Caiobá, eu corri pra 19 alto e pedalei forte. Foi um negócio que eu tava com vigor, entendeu? Eu terminei com força. Isso é legal. Pra quem gosta de se desafiar, né? Pra quem gosta de se desafiar, isso é maneiro. Fazer forte o negócio. E a minha ideia é fazer isso quando eu for pro meio iron. Então esse ano eu tô tirando um pouco o pé pra dar um gás mais nos estudos e pra não ficar sacudo com a coisa. E a minha ideia é fazer mais um sprint no meio do ano, já que eu já tenho condicionamento pra fazer. Até pra me acostumar com a água, a transição, dinâmica de prova. E aí final do ano talvez eu faça um challenge que é meio... É entre o sprint olímpico. É isso. É uma distância no meio ali. Ou um olímpico mesmo. E aí ano que vem talvez o meio iron. Legal. Essa é a ideia. Por que o triatlon? Cara, primeiro... Tudo bem, você mora em Florianópolis, né? Que já respira essa história legal aí do esporte lá dentro na cidade, mas... Cara, eu acho que esse período aí que eu fazia corrida, eu acompanhei muito. Cara, triatlon pra caramba. Aquela vibe do triatlon, da galera treinando no sol. Eu curto essa parada de imprimir esforço, sabe? A dinâmica do esporte. Um dia tu tá nadando, outro dia... Cara, esses dias eu fui nadar lá em Jurerê. E assim, foi mágico. Aí acho que a gente encontrou a magia da ilha, porque... Cara, o sol tava nascendo. Maravilha. E eu ia fazer tipo 2 mil metros e depois correr 15. O sol tava nascendo, eu nadando assim, eu respirando pra esquerda, eu olhava, cada respirado o sol um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto. Aí passou umas gaivotas, foi um negócio bizarro, dando rasante na água, assim, no meu lado, cara. Nossa, cara. É aquele silêncio, só escutando as bolhas, teu braço batendo na água. Aí depois tu vai e corre, no outro dia tu faz um pedalo até lá não sei aonde. Então, essa parte mais orgânica, assim, mais lúdica do esporte me encanta. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto